Se inscrevam no canal Dinho Universo, deixem o like e compartilhem. Boa tarde Flávio. Boa tarde Dinho. E boa tarde Mariquinha. Mariquinha. Mariquinha não Dinho, Maroca Dinho. Não a boca está chamando de Mariquinha e o cabo chama da vinha. Boa tarde não Dinho. Boa tarde né Dinho. Estão cortando palma aqui para a vaca. Segura aí, nem que está aqui gente. Estava tirando palma mais nós, mas está segurando a lixa de um rapaz que a gente fez uma campanha. Aí depois mostra. Está rasgado porque eu estava tirando palma mais ele e molhou de suor. Estava na minha pochete. E aí Mariquinha. Maroquinha. De novo Dinho. Ei. Por amor de Deus Dinho. Diga Dinho. E aí a palma está boa toda de cortar não? A boa toda. Melhor do que essa estrada. Ô palma boa Dinho. Nunca vi uma palma boa dessa que nem essa viu. Mas se lembre Dinho que o tomco de palma, o tomco de palma é melhor do que as folhas. Porque o tomco é esse sabe Dinho. O tomco é esse daqui. Aí esse daqui é mais forte. Aí as vacas passam um bocadinho dentro mastigando, demorando porque é mais forte. Por isso está mais lente. O que é que tu acha Flávio? Ele está certo. Está certo Flávio. Quem entender mesmo de palma aí diga se eles estão certos ou se eles estão errados. É. Mas primeiramente eu aprendi com os mais velhos. É. Mas quem entende menos vai dizer, né? É. É verdade. Que a gente passou a vida todinha sem tomar manga com leite que os mais velhos diziam que ofendiam, né? É. E eu tomar manga com leite não tem nada Dinho. É porque eu nunca criei gado não. Por isso eu tenho essa ideia de dizer, sabe Dinho, que o tomco é mais gosto por causa dos mais velhos. Eu sei. Porque eu criei mais criação quando meu pai tinha um cintinho pequenininho que nós criávamos uma porção de cada. Porque eu entendo assim porque eles têm experiência, né? É. Ele... E às vezes eu sou apaixonado para criar bode. Porque... Porque... Foi da... Eu fui criado... Com menos... De que ação? Dinho. Chegou um dia, Dinho. Por isso eu acho que eu sou gaga assim. Porque minha mãe disse que eu bebi leite de jumenta. Para remédio. Para remédio? Sim. Ou para fome? Eu acho que é... Eu acho que é uma fome, né, Dinho? É porque... A fome com uma doença faz falta. É, rapaz. Fome naquele tempo acabou não comia direito, né? É, não comia direito direito. Aí a gente sempre... Bota isso na cabeça. Sabe que foi para remédio. Mas eu acho que vai ser a barriga, né? É. E aí, Dinho? A contada de palma aqui tá... Tá gostando? O que é que você acha? Tá boa, tá boa. Agora nós vamos fazer a aposta para cá um dia. Eu tenho aqui que enche uma bicha dessa. Se eu ver... Se eu ver... O bichinho ganha de mim. Ele ganhou de ovo. Mas não vai ganhar de... Não vai ganhar aqui, não. Eu arrumo aqui isso. Só que passado nós botamos a aposta do ovo, né? É. Para ganhar a vaca que vai dar mais leite, né? É. Que Deus quiser, Dinho. Eu quero ganhar essa aposta. Mas um dia... Um dia ele vai ver. Que eu não vou ganhar ainda uma. Sabe que... Sabe que eu não ganho uma aposta, Dinho, né, desse negócio? Rapaz... Só Deus é quem sabe. Ele é muito laçador. Mas eu vou botar um... Um dia desse tamanho e vou... Para laçar. Aí eu vou... Eu vou fazer sabe o que? Para ganhar dele. Bom, se o menino ganhar dele... Mas se acontecer do menino perder, o ovo que vai na sua cabeça, né? Na minha cabeça. Porque ele é de menino. Ele é pequeno. Agora... Que ele perder vai ser na cabeça dele, né? 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 É. É. Fala. É. Pode trazer. Pode trazer. Eu estou esperando. Eu estou doido para botar você para beber ovo também, né? Ave Maria. Eu não quero beber ovo. O cara botou um comentário. Se a pai caga a cela vai encher a cabeça do maloquinho de ovo. Ave Maria. Eu não aguento mais não, viu? Meu... Meu ovo. Oi. O cara disse que a cabeça do maloquinho vai criar cabelo que ele nunca viu. Hahaha. Vamo ver que vai nascer. Vamo ver. Né? Tu vai cagar a cela também ou não? Eu não cago não. Eu vim de longe. Você não viu o vídeo aí com outros carros ali de longe, não foi? É. Mas a cela nunca malvou, não foi? Foi. A cela não vai. Esse sabão vai dar preço, não vai, maloquinho? Vai, viste? Eu tenho coisa. O dono da firma desse jeito vai enricar. Cagando cela e o cavalo ocupando sabão. Ô, maluquinho, mas tu desde menino tu anda de jumento. Tu nunca caiu muito o lombo do jumento, não? Dinha. Serra sincero. Teve um dia que eu caí, Dinha, que... Teve um dia que eu caí, Dinha. Teve um dia que eu caí, eu só caí a muqueca no chão, viu, Dinha? Foi. Eu nem a cabeça no chão, que foi um gosto de sangue. Por isso eu tenho medo de montar em cima de jumento. Não tu tem medo que tu é mole mesmo. Mas, Dinha, eu creio que ser mole mesmo. Por que que eu não for mole, Dinha? Que eu não for mole, Dinha. O mole veve mais, e o corajoso veve mais pouco. Você sabe disso, Dinha. E aí, Luiz Anjo ontem, hein? Luiz Anjo é uma benção, viste? Luiz Anjo botou padecendo, foi? Foi. Mas eu cortei um bocado de fato, Luiz Anjo é doidinho, né? Eu gostei muito dele, Dinha. Tu já conhecia ele? Eu já conhecia, mas nunca conversei com ele, não. Mas quando eu conversei ontem, foi mesmo que uns irmãos, sabe, Dinha? É. Bincando ali, foi uma festa, viu, Dinha? Da próxima vez tu agarra o bucho dele. Abraça ele assim e diz, ô, Luiz Anjo. Sim. Aí ele vai dizer, sorte pra lá. Ele não fala assim, né? Eu tenho medo, Dinha, de me agarrar com ele, porque eu não tenho intimidade. Não, não, não. Pensa no homem, pensa no homem da natureza boa. Eu sou medoso, tu sabe que eu sou medoso. O cara que é medoso, tem que ser escabeado. Não, mas que dali da natureza boa. Não, rapaz, eu sou medoso pra se agarrar com o homem. Não é pra subir em cima de um cavalo e cagar a cela, não. É. Viu? É a minha falta ficar calado isso. Que eu acho que tu é cagar a cela mesmo. Você pode, você pode... Agora ele só não cagou a cela porque aquele dele não subiu no cavalo ainda nenhuma vez. Você pode ganhar eu na aposta. Não, não diga ele subir o sabão da preço. Viu, Dinha? Diz Maroquinha, né Maroquinha? É. Viu, Dinha? Aposta, aposta que ele quer fazer, ele pode ganhar no laço. Mas isso daí você não ganha não, viu, Dinha? Dinha, Dinha, tu... Pala na cabeça do Dinha, vai se Dinha que pode, chega. Vai Dinha que pode? Eu vou jogar aqui na cocheira. Deixa eu ver se eu posso. Eu vou abrir a poder, mandar a roca passar. Deixa eu botar aqui pra minha rua. Vita, aba aqui que dá poder pra... Pra Dinha que passar aqui. Está disposto todo. Bora, Vita. Dá pra mais de jeito pra Dinha que tá com... Esse amarratado de férias. Tá com mais preço na cabeça. Vai espalhar, Dinha? Esspalhou? Pode despejar no pezinho. Isso aí. Papai, papai. Leva, bate força. Você quer pesado, viu? Ape de novo, Vita, abre de novo. Ape de novo. Bota na cabeça. Só estica o pescoço. Um gulho de cinco. Segura, Dinha, segura. Um gulho de cinco anos faz o seguinte. Bora pra criar sete filhos e dá trabalho. Vai. Né, nego? Pra criar sete filhos, né? Aí o espalho está tendo na frente. Certo. Pode mesmo? É? Isso tem força, rapaz. Não tem nada. O meu é mais grande. O meu é mais grande aqui. Tudo está vendo, não? Já que você deu com o meu, como esse daí que é mais pequenininho? Mas, maluquinha, o chapéu é pequeno e o coxo pequeno, né? É! Está se pavorando. Vamos ver quinhentos. Ei, maluquinha. Tu vai... Acabando se cortando nessas velocidades. Não, aqui... Aqui deve ser quinhentos que eu corto. Mas, maluquinha, não é? Só pode que o meu... Que cagacela não consegue, não. É. Que cagacela. O maluquinha, o povo estava perguntando por que o teu chapéu é pequeno. É porque eu sou pequeno. E o coração... E o coração grande, viu, Dinha? E a cabeça grande, né? É. É, não é? Tu sabe o quê? O chapéu do maluquinha era difícil quando era menino. E a ca... Aí, quando eu tive esse chapéu, ele se apaixonou. Não foi, maluquinha? Foi. E eu sou... E eu com esse boneco, Dinha. É a cara da riqueza. E esse de Flávio fica bom lá toda lá, não é, Flávio? É. É, não é, Andra? Mas nós estamos ajeitando ele devagarzinho, Dinha. Porque... Ele é um caba bom. Que fosse um caba rio, eu não queria negócio dele, não. É verdade. E eu estou dando um cachorro aí, não, Dinha. Porque... Ele disse que ganhou, olha. Tá vendo? Eu já enchi, tá vendo? Cega, menino. É pequenininho aquela outra. É que... Que eu enchi o gando, olha. Tá vendo? Pega o gando ali para ele. Não. O gando não é que você se paga agora. Tá em pato. Vai, pega lá ali, menino. Você disse que... Eu sou pequeno. Eu sou pequeno. Eu sou pequeno. Eu sou de fora. Eu sou de fora. Eu sou de fora. Malguinha, aquele rapaz que nós pedimos ajuda ontem, não tem? O que estava paralito na cama. Sim, Dinha. O pessoal deu uma ajuda ontem de noite. Eu vou divulgar agora, viu? Enquanto vocês cortam palma aí, viu? Oi, Dinha. Foi. Graças a Deus, senhor. Deus tem muitos dias nesses povos que ajudou. Mais uma vez, senhor. Porque vocês estão ajudando. Vamos lá. Vamos lá. Aí aqui é... Ele mandou um abraço para todos. Isso, Maroquinha. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu agradeço de coração. Deixa eu ver mais aqui. É porque rasgou, gente. Porque eu tava na minha pocheta e eu arrancando palma aos meninos. Aí... Suou o papel. Aí tem que falar aqui, assim mesmo. Joaquim Luiz deu dez reais. Claudemir Albuquerque deu vinte reais. Keila Pereira deu dez reais. E o marido dela é Diogo Maranhão. Diogo do Maranhão. João Vitor deu dez reais. Cleiton Costa deu setenta e cinco reais. José Roberto deu dez reais. E Paulo Henrique deu cem reais. Um abraço para todos. Em nome de Jesus. Muito obrigado, viu? Para vocês aí, ó. Tá aqui o nome. Ao total tem quatrocentos e vinte e três. Vou localizar o rapaz mais tarde. Porque eu não sabia o nome dele. Mas ele vai ligar para mim. Para ele mandar o pix dele lá de... Ele é do Rio Grande do Norte, gente. Do Rio Grande do Norte. E vou mandar esse dinheiro já mais tarde para ele no pix, viu? E muito obrigado a todos. E a campanha continua. Ele tá numa cama paralelos porque um trator bateu no carro. Aí machucou e ele disse que quebrou o pescoço. Ficou só... Ele explica lá nos vídeos, viu? Aí ele é do Rio Grande do Norte e vamos ajudar ele, gente. Porque... Hoje o cabra com saúde reclama e imagina o cabra deitado numa posição daquela. Né não, nego? É verdade, é verdade. É não? É verdade. É que ele seca. É. Aí, Maroquinha, abraçou a campanha. Faça também, Flávio? Vai fazer campanha mais nós para ajudar ele? Vou fazer também, hein? Para ajudar, né? Isso aí. Vamos pedir o povo para se inscrever no canal. Divulgar os vídeos. Para nós ajudar cada vez mais gente, né, nego? É verdade. Maroquinha também futuramente vai ajudar nós, vai fazer campanha. Né, Maroquinha? É verdade, Dinho. Estou aqui para você fazer... Tá feito, né, Maroquinha? Porque é bom. Tá feito, sabe, Dinho? Sim. Nós não só não queremos no nosso canal coisa rir, né, Dinho? É. Nem palavrão. Nem duplo sentido. Tá combinado desse jeito. Deus te ama, Dinho. Nós todos, né? Amamos nós todos, é. É. E outra coisa, sabe? Esse canal aqui, gente. É para todo mundo aqui, toda família aqui. Olha aí, tá vendo, hein? Dois por um. A minha... O meu aqui leva dois, desse aí. Mas eu... Mas eu tava cortando e você tava se favorando. Eu tô aqui... Um negócio... Tô... Deita, deixa a Maroquinha nervosa. Vai cortar os dedos aí, desse jeito. É. Já pegou aqui, ó, filha. Só que eu tô de... 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 É, não pode desconcentrar, não. Pode não. Tem que conversar e olhar um oi aqui. É, mas... Dois por um. Essa daqui... Ali, vale... Dois dessa daí. Mas você, senhor, a primeira vez... Diz... Mas, rapaz... Eu dei um cabão... Espera aí, eu... Eu posso dar um conselho dos dois? Dei. Não... Não... Não faça... É... Brincadeira para quem corta mais ligeiro em palma, não. Que é perigoso. O cara faz, camarada. Com certeza. É, mas... Vamos cortar devagarzinho. É, é. Você viu que é perigoso, né? É. Apeta uma delinha grande... E fica o senhor pequena. É. Brincar assim, não. Uma tirada... Assim, não. Se o senhor mais ligeiro mesmo, você perdeu. Que fosse... Que fosse na pasta do ar, você tinha oi, pia. Perdido, viu? Eu tinha doiado. Pode ficar com o joinha bonitinho assim. O joinha alumiando, viu? A... A sua... A sua... Essa daí... É dois. Não sei. Não sei. Mas a gente quer que... 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 Que ver o presente. Que eu tava com a dama, não. É um presente. É um presente. Bora. Vamos devagarzinho que é melhor assim, né, maloquinha? Cê agonia? É verdade. Eu deixo pra concorrer, consolação, bicho, né? Ei, eu sou mole pra essas coisas. Agora na parte dele pede, viu? Depois nós vamos botar um cabo de guerra. Vi se ele flava com o tatuio negro. Vi, rapaz. Não, um cabo de guerra. Uma corda pra quem puxa. Quem puxa, né? Aí tu... Nós dois, Flávio. E ele e negro. Nós dois, não. Você e negro. Porque... 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 Porque negro é... Negro já pesa 45 quilos. Você pesa 90 ou 70. E tu, Flávio? Eu peço 90, não. Eu peço 85. Eu peço 50 quilos. Só o chapéu de Flávio. Se tiver cheio do que tu disse, vai... Eu vou dizer um negócio. Não tem sincero, viu, pai? E aí passar muitos dias sem... 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 Isso é comédia. Você não fica com raiva, não. Porque... Isso é comédia. É comédia. É. 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 Quem ficar com raiva... Quem ficar com raiva, Diz a ele. Que ainda cabe mais um. Nós ficamos na brincadeira. É. É mesmo. Isso aí. Dá um tempinho aqui. Quando quer, pega aí. Quando não festa assim. Pede aí, não. Para ver esses vídeos, se inscreva no canal de Universo. Deixa o like e compartilhe. Para ver o Maroca, o Mariquinha, o Cagacela... Mariquinha não. E... Nego... Nego vaqueiro. Não é Mariquinha não, Dinha. É Maroquinha. Mariquinha. É isso mesmo. Mariquinha. Isso me deixa aí. Eu saio nervoso. É Mariquinha. Mariquinha. E acabou. O que é que tem, rapaz? Maroquinha e Mariquinha é a diferença de uma letra. É. Mas eu não sou mulher Mariquinha. Não tem nada a ver não, meu amigo. Ih, eu não sou Dinha? Sim. Dinha é aniversa. Mas Dinha. Compartilhe. E deixa o like. É. Isso aí. Tchau, Dinha. Tchau. Valeu. Fiquem todos com Deus. Bom dia, pessoal. E aí, Júnior, o que está falando? Aqui de Vila Cis, comunidade. De todos. Estou acidentado há um ano e cinco meses. Estou aqui nessa situação. Da cama para a cadeia. E o benefício foi negado duas vezes. Estou precisando de ajuda. Minha voz está ruim assim porque... A minha garganta já está aberta aqui. Mas vale muito alto. O que está falando? Por quê? Eu quero dizer a vocês aí que... wenn eu me encantar... Eu te agradecer. E Deus vai dar um dobro a você que... possa fazer algo comigo. só Deus para dar uma recompensa a cada um desde já deixa o meu agradecimento até que estou procurativo aqui na garganta mas eu não posso falar não obrigado se inscrevam no canal Dinho Universo deixem o like e compartilhem